Atenção, foi dada a partida para o segundo páreo. Um pequeno atraso para o Joel Eberf e os demais na carreira. Briga pela primeira colocação entre Westbury e Bertoldo e melhor, o Hardy Clark. Hardy Clark assume a primeira colocação, tem pequena vantagem para a Fuca Preto passando para a segunda. A terceira posição é do Bertoldo. Em quarto, por junto à cerca interna, vai o Westbury. A quinta posição é do Sol Nascente. Metade da grande curva, briga intensa pela primeira colocação entre Hardy Clark e ao seu lado o Fuca Preto. O terceiro posto é do Bertoldo, a quarta posição é do Westbury, quinto posto para Sol Nascente. Terminam o contorno à grande curva, entram pela reta final, estão a 500 metros do vencedor do segundo páreo. Forçando o Fuca Preto sobre Hardy Clark, a terceira posição muito próxima já é do Bertoldo, com o Westbury pegando carreira aberto. A altura dos últimos 350, segue a briga pela primeira colocação. Hardy Clark, Fuca Preto e aberto, começa a evoluir o Westbury. A quarta posição é do Bertoldo, a altura dos últimos 200, o Westbury dominou. Tirou um corpo, dois de vantagem para Hardy Clark lá por dentro. Ainda em segundo, vai ser atacado pelo centro da pista, pelo Bertoldo e pelo Fuca Preto. Poucos metros, firme na ponta Westbury. Ainda em segundo, Hardy Clark cruza o disco final. Terceira posição para Fuca Preto, depois Bertoldo, Joe LaBeouf, Sol Nascente, Amor do Sul e Ritmo Forte. A história do segundo par disputado aqui no Hipódromo do Cristal, mais um favorito prevalecendo o Westbury. E para efeito de pique 3 inicial, o público apostador pôde contar com os dois favoritos vencendo nos pares obrigatórios. Passando em primeiro, Westbury, número 1. Segundo posto, número 3, Hardy Clark. Travou a intensa briga na primeira parte do percurso com Fuca Preto, número 7, que foi o terceiro colocado. Em quarto, Bertoldo, número 2. Completou o placar de Ole LaBeouf, número 8. Chegou correndo bastante no final. Chegou correndo bastante no final.